O maluco ganhou e saiu. É, o maluco ganhou e foi quicado, tá ligado? Mano, o cara tá jogando ESL, o que que ele fala? Estou jogando ESL? Que tal eu ficar no RDP aqui? E o que ele fala depois? O meu convite chegou, eu não posso esperar 5 segundos pra descer na fila. Deixa eu quitar. Por que ele não saiu durante a luta, tá ligado? Por que ele não saiu durante a luta, mano? KIT! 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 Como derrubar o RDP 100% tutoriais. Mano, que merda, muito merda isso, velho. O que pode dar errado, né, mano? Vou entrar aqui no RDP, estou jogando ESL, estou fazendo nada. É uma bula zera demais, velho. Não tem como não. Snog de franja? Ai, mano, eu nem sei como mais tá meu cabelo, eu só deixo ele assim. Ó! Ó! Sensação! An! An! Yo! Yeah! KIT na hora do Fatal Blow. Sério? Ah, então você fez certo. O jogo que... O jogo que tá errado, então. Então, então o jogo foi zoado. O jogo foi zoado. Estou sem subir. Mula azeda. Esse cara, ele quer escrever em Capizlock, ó. Adrimundo! Ele quer em Capizlock. Pré-determinado! Ele quer Capizlock. E o rei? Se duvido alguém me dá subir. Nem tentando esse baraco, você viu? Quase nada, velho. Ó! Lu! 15 mulas doces. Tá apurando. Sim, milhões. Oito chinas, 15 mulas. Oi, saboroso. Fala pra ninguém aqui aí, mano. Certo pelo certo. É, pior que você fez certo, mano. Pior que você fez certo mesmo. O jogo que cagou mesmo. Coloquei errado. Vamos julgar? Vocês não conseguem. Não, ninguém te julga aqui, não. Mister Combos e derrotas bonitas do Bruno. Adrimundo! O Baraka tinha que ter um especial padrão. Sei. Tudo ou nada! Coitado, Barakinha. Chega lá e morre, hein? Boa. O Glauzone, é isso. Ó lá. O maluco ganhou, coitado. Voltou ali, ó. O Kumano ganhou, caiu e voltou. Caraca, Jô. Eu tô na ditadura, seu ditador. Eu? Teus tá igual o Adrimundo. Caixas aos. Por jogar online, tomei uma surra. No Magic? É, mano. É porque assim, é por ranking, tá ligado? Você criar um deck bom, é questão de tempo. Esses boiola me deu ban de um dia. Comecei a assistir o Shinnok, cápsula cligada, todo momento já tomei até ban. Tem que tomar, mano. Tem que tomar. Caixas baixas. Salve, Shinnok. Salve, Viní 9-3. E aí, mano? Com Glauzone achada. Eu também não gosto não, mano. Mas, cada um que seja feliz, né? Caixas elevadas. São sensação. É boludo? É boludo. Ele, ele, ele... Mas ele é de boa. Ele comentou aqui, tá ligado? Ele comentou salve. Eu falei salve? Ele é brabo. Ah, ele aqui, ó. Saludos, saludos. Não, é outro. Não sei, não. Mas, por estar pré-determinado, não é brasileiro. Capsula, que desliga. Caixas... Tem que ser caixas baixas. Baixas. Sensação. Magic é muito complexo pra mim. Só consigo jogar Hearthstone com meu cérebro pequeno. Na verdade, nem... 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 Não tem razão que o cérebro pequeno não. Não existe isso. É... Eu sei que você quis zoar também, mas é... Magic realmente é mais complexo. Mas é questão de... Aprender, tá ligado? Demora... Demora tempo. Demora cerca de... Um ano, tá ligado? Pra entender tudo do médico e sem tutorial. Com o tutorial deve ser bem bom. Bem de boa. Desliga, bugou? Entrou em algum link que deixa suas caixas altas? É outro, não sei não. Ué, eu não sei, porque o cara que comentou é outro. EDSMK, time de pessoas que falam espanhol. É? Ah, então é. Não sei que o país... O país ao certo. Aí, ó. Salve, China, bom doido. Salve, Galets. E aí, mano? Save. Ó o ranzinho. It's my dream. Tio. Tirei falar ainda não, mas o Teus é outro que fala pra caralho. Ué, deixa ele falar. Você é fiscal de... 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 De boca agora? Sensação. Sensação. Zoneia e zoneia. Aí, matou. Bom dia, sona. Pulse. Mano, o bot bugou. Ele vai bugar a música da Rihanna, ó. Certeza. Ó. Ele não toca. Ele não toca. Ó. Rihanna rehab. Mano, pelo amor de Deus. Vamos ver se vai agora. Aí, ó. Pulou a música da Rihanna. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar aí em cima. Nossa, não tá nem aparecendo a lista direito, mano. Deixa a música. Mas eu não pulei, Violeta. Foi o bot. Eu não pulei. Eu coloquei de novo. Meu Deus. E não... Mano. Eu vou atualizar. Ver se arruma. Aí vai bugar. Vamos ver. Mano. Esse bot... Aí, agora foi. Ok. Vai colocar a da Rihanna pra cima aqui. Sou eu. Três M.S. Aqui pra mim tá 47 M.S. Rehab. Punindo o Flying Kick que passa no vazio. Tá puro, não. Ah, mas aí ele... Meio que ele já sabia que ia vir, né? Esse cara é doido. Bote com ele. Se ele pular de novo, Violeta, é porque alguma palavra na música ele não gosta, sabe? 470. Ele vai pular? Toma. 1, 2, 3. Plow. Vou jogar esse aqui que eu não confio na normalzice dele. Meu Deus do céu, velho! Que maluco, mano! Nossa senhora, o que é isso, mano? Meu Deus do céu, mano. Maluco, maluco, velho! Maluco, velho! Meu Deus do céu, mano! Sem esforço, sem recompensa. A gente tá cantando a Al, aí você tem que ficar com o vibezinho de Warzinho, música ao vivo. Mano, na moral, eu tinha que pegar isso aí, meu. Nossa, ele até aqui pra trás não foi ao tempo, velho. Nossa senhora, velho! Olha isso, mano! Nossa, que desgraçado, mano! Não dá, Arronzinho, não dá. Que lixo é esse, mano? Nossa senhora, velho! Se fude, mano! Se fude, mano! Se fude, mano! Se fude, mano! Se fude! Se fude, mano! Se fude! Que raiva, mano Nossa, que raiva, mano Nossa senhora, mano Top 10 só tá o blow, você viu? Não tô nem aí, mano, tem que o Ifá mesmo